MÚSICA 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 aqui, os APCs estão completos também na bolsa de vocês, olha só, agora mesmo aqui atrás como já era de praxe nós fomos questionados com relação a questão da insalubridade de vocês e aí eu fiz uma coisa pra ficar legal eu canso de falar que o que vale é o que está escrito certo? Adilson, você pode ler aqui pra mim, por favor? Claudio da Divisão de Defensas Médicas da Secretaria Municipal de Saúde de Delpho Roche processo número 8, barra 660 de 2018 Rio de Janeiro, 29 de agosto de 2018, assunto adicional de insalubridade dos primos profissionais vinculados à Secretaria Executiva de Controle de Zona Norte e Vietores primeiro, traz-se de resposta ao ofício 0345 de 2018 encaminhado pelo Secretaria Executiva de Controle de Zona Norte e Vietores senhor Rodrigo Ferreira Santana matrícula 60 barra 065 1599 ao setor de perícia médica solicitando agendamento de perícia médica dos profissionais para fins de regularização do direito de adicional à insalubridade 2. Ocorre que esse adicional é regulamentado pela norma regulamentadora número 15 não cabendo tal ação 3. Foi realizada perícia em louco para avaliação da exposição dos trabalhadores e concepção de laudo técnico que segue a nex. o reconhecimento de exposição em grau médio fazendo jus a todos o adicional de insalubridade que consta nesse ofício. encaminho a Secretaria de Saúde para apreciação e segmento. Atenção da mente Dr. Ricardo Ferreira Brínica Médica Arquidotista e Dr. Marcela Mello Brice Médica Ninguém tá aqui pra enrolar ninguém não o trabalho da gente é sério olha aqui ó são 15 páginas de um laudo que foi feito por uma médica perita do município aonde foi avaliado alguns profissionais da área e esses profissionais está relacionado aqui ó vai ser encaminhado agora a PGM pra prosseguimento pra se Deus quiser no próximo pagamento tá sendo pagada insalubridade de volta a quem tá no campo tá aqui já foi assinado vai ser dado seguimento nisso a gente tá lutando pra resolver é a correria pra resolver isso mas a gente tem a mesma ansiedade que vocês de resolver o problema mas uma coisa eu te garanto isso aqui é uma coisa que não tem mais como voltar atrás é um processo e tem que ser finalizado e as partes competentes pra poder acionar isso já foram realizadas vou passar a fala aqui pro meu amigo Fábio secretário junto comigo um cara que tá de frente vai passar algumas orientações pra vocês aí e no final eu volto a fala aqui tá bom Edson? boa tarde gente boa tarde na verdade eu não vou me alongar porque a gente tá aqui a gente já sabe qual é o almoço aí de vocês o Rodrigo já passou aí qual é toda a necessidade tudo que a gente tá buscando agora o mais importante pra mim nesse evento eu gostaria muito de parabenizar cada um de vocês que estão no campo porque a gente vê o controle de vetores e zoonose como uma grande briga mas eu vou te falar eu ainda não vi nenhuma briga pra colocar o trabalho em dia e eu vejo em vocês vocês são os responsáveis disso há pouco tempo agora na Secretaria de Saúde o nosso Lira era de quanto hein o Lira era de quanto? na verdade na verdade independente de um coeficiente Belfor Rojo só passava vergonha só vergonha era o pior município não tinha ninguém isso com 400 guardas né eu sei que é muito difícil a gente olhar e ver que a gente tá carregando muita gente nas costas por isso meu parabéns pra cada um de vocês que independente de qualquer coisa vocês estão em campo brigando pra melhorar não só o coeficiente o índice mas também a saúde da população então eu fico muito grato até como morador da Baixada Fulminense de tudo que vocês estão fazendo que a gente sabe ninguém aqui é criança de tudo que tudo que envolve esse setor que vocês estão é muita coisa que que está envolvida e vocês saírem e estarem em campo brigando por uma melhoria fazendo o trabalho corretamente brigando por condições de trabalho isso é uma coisa louvável então vocês merecem aqui os parabéns não só da Secretaria de Saúde mas também de Belfogos todo mundo quer ser secretário executivo da pasta de vocês não sei pra que porque briga por trabalho eu ainda não vi então a gente está aqui pra brigar por condição de trabalho que é essa insalubridade que é a condição de vocês estarem no campo o uniforme hoje na área que vocês atuam é essencial na violência que a gente está vivendo é importante você ter um uniforme pra mostrar que você está defendendo a saúde que você está entrando pra combater ali as endemias isso é a gente está é uma questão não só de uniforme é uma questão de segurança pra cada um de vocês tá? então muito obrigado por vocês estarem em campo fazendo o trabalho de vocês porque não é demagogia não né? vocês estão em campo e pegaram lá o coeficiente e levaram pra 70% então isso é louvável tá? então eu gostaria de verdade de agradecer a todos vocês pelo empenho que vocês estão tendo no campo tá? muito obrigado bom olha só a novidade não termina por aí não deixa eu falar de uma coisa legal aqui que talvez vocês nunca ouviram antes talvez alguns aqui já escutaram é nós tivemos uma proposta de lançamento de um projeto da construção de um setor de zoonoses no município nós vamos estar indo estaremos indo fazer uma visita amanhã em Volta Redonda e posteriormente nós vamos a Resende na semana seguinte aonde existe esse setor de zoonoses que funciona lá eu estou com o projeto aqui no computador eu levei para o prefeito o prefeito na hora que viu se apaixonou é um complexo muito grande aonde nós vamos poder cuidar dos animais todas essas doenças que nós temos aqui no município vai haver um laboratório para tratamento então assim é mais uma ação de investimento e de confiança que a gente vai tentar trazer para o município e para poder trazer uma comunidade maior para vocês quando a gente assumiu a secretaria a gente tinha um percentual de visita domiciliar de 29% então estou passando para vocês aqui hoje que a gente atingiu 76% de visita domiciliar a gente precisa cada vez mais chegar perto do objetivo vamos começar aqui agora a entrega dos uniformes mais uma vez conto com vocês os uniformes enfatizando mais uma vez serão entregues aos profissionais que estão no campo a insalubridade serão refeitas aos profissionais que estão no campo qualquer mudança de atividade desses profissionais serão revistas pela secretaria cada uniforme aqui é para uma função específica tem o jaleco tem o uniforme da equipe de campo então assim teve uma mudança muda o uniforme muda a insalubridade muda todas as questões então assim acompanha o movimento e vem junto com a gente que é um novo tempo na cidade e é isso aí vamos junto galera um abraço a todos e entrega aqui a reunião a área de risco a gente tem subido principalmente na nossa área no bairro das graças ali praticamente tem uma área de risco muito grande inclusive sem uniforme a gente não consegue entrar realmente é uma coisa que é inédita o nosso município está com esse acontecimento aqui porque é 4 em 4 anos a gente lutando brigando por esse uniforme e aí o